O projeto Vacina na Escola permanece nas escolas de Governador Valadares. Cerca de 20 mil crianças e adolescentes devem ser imunizados até o fim do ano. A lista de presença nesta escola de Governador Valadares está diferente. É que além da sala de aula, os pequenos alunos do Centro Municipal de Educação Infantil Rubens do Amaral estão participando do projeto Vacina na Escola, que busca proporcionar mais saúde aos estudantes da cidade. Avaliar os cartões vacinais de cada escola e minuciosamente detalhar o que falta naquele cartão. Se o cartão está em dia, a gente parabeniza os pais e devolve o cartão. Se o cartão não está em dia, a gente traz as doses vacinais para administrar nas crianças. Na escola, as vacinas mais aplicadas foram a tríplice viral, a da febre amarela e a da gripe. A diretora conta que 102 crianças estão matriculadas na unidade. Só durante a manhã, mais de 50 já haviam sido vacinadas. Para ela, educação e saúde devem andar juntas. Uma depende da outra. Nós dependemos das crianças saudáveis. E o objetivo da saúde é deixar as crianças saudáveis. Então, a gente, alinhando os projetos, vai dando tudo certo. Porque a criança, ela tem que estar saudável para vir para a creche. E se ela cumpre as vacinações, ela vai estar saudável, ela vai estar preparada e imunizada para estar aqui na creche junto com os colegas. O Nicolas tem dois aninhos de idade e também foi imunizado na escola. A mãe conta que se esforça para manter o cartão de vacinas do filho atualizado e que aprovou a ação. Fica muito bom para a gente. A gente fica satisfeito também de ter a oportunidade de vir e ter mais disponibilidade também do que o posto de saúde. A coordenadora do projeto conta que, neste momento, crianças de seis meses a cinco anos estão sendo imunizadas. O projeto ainda irá se estender aos alunos de outras faixas etárias no decorrer do ano. As autoridades de saúde estão preocupadas, já que a procura pelas vacinas ainda é baixa em valadares. Então, a necessidade de encampar esse projeto, de entender que esse projeto merece um cuidado especial da Secretaria de Saúde, a gente buscou essas parcerias com o Ministério Público, com a SMED. A prefeitura, o prefeito entendeu a necessidade desse projeto. É um projeto a longo prazo, ele não é um projeto que eu consigo executar em um mês. São várias escolas no município de Valadares. A gente tem, talvez, 20 mil alunos para avaliar esses alunos. No momento, a gente ainda está na fase de cinco anos, de zero a cinco. Mas a gente vai estender essa campanha vacinal até para frente, até para 16, 15, 17 anos. Nós temos vacinas que deveriam ser administradas na unidade de saúde, mas a gente percebe que, às vezes, a família esquece, falta de tempo. E a gente, em observação com essa necessidade, a gente resolveu dar um passo à frente e entrar nas escolas para poder fazer as vacinas. Está dado o recado.